e eu vou fazer aqui uma tola higiênica é as patinhas no caso né essa cachorrinha aqui é a pituca eu vou virar ela na mesa para fazer as patinhas que é mais fácil então viram assim e aí eu quero fazer bem aqui consigo mostrar bem aqui eu vou usar a maquininha de acabamento a gente vai ficar aqui vai ficar melhor vou achar uma posição certa aqui pessoal e achar mais aqui e chorar o mal aqui na mesa para ficar e aqui é assim pessoal então a maquininha de acabamento da propete e as patinhas dela aqui nessa posição aqui é a posição mais fácil para a gente fazer né e e para o cachorro também e fica uma posição mais relaxado digamos assim né e essa aqui é uma cachorrinha tímida né ela não sente muito bem quando vem do pé de tal né o cachorro que é assim é mas esse aqui é o jeito que ela para mais fácil eu vou fazer aqui as patinhas e não tem segredo sempre usando o canto da lâmina você pode tanto fazer com a lâmina com a lâmina 30 com a lâmina 40 né a 40 costuma dar mais alergia né tem cachorro que se usar a lâmina 40 dá alergia ainda vai se passar muitas vezes no lugar só né é se a pessoa é bem experiente é a chance de acontecer é menor né é só que eu gosto muito da eu gostava muito da lâmina 30 mas depois que eu comprei essa maquininha aqui eu estou fazendo só com ela ela é bem é bem bem leve né então fica fácil de de fazer aqui sempre usando os cantinhos da da lâmina essa aqui é a faz até aqui ó que é o limita né deixa eu cortar a unha cortar a unha dela vou cortar a unha dela aqui também sempre corta na diagonal nunca corta reto assim é sempre acompanhando a pata então eu vejo que ficou um belinho né é cuidar para não deixar pontas né pontos assim na é de pelo que fica feio daí né tem que ser bem feitinho agora eu vou fazer a outra aqui debaixo sempre o cachorro é essa posição aqui então eu trabalho há 10 anos com baintose é 11 na verdade essa aqui é a posição que eu mais uso para fazer patinha 99% é muito difícil o cachorro que não aceita assim tem exceções tem cachorro que não aceita e aí a gente não insiste muito né aí ali se o cachorro não deixar a gente já coloca em pé ali se parar em pé vai em pé mesmo né mas é muito difícil geralmente eles aceitam muito bem assim e a facilidade para fazer né muito maior também muito maior eu tenho uma certa dificuldade para fazer em pé as patinhas eu até faço claro né faço mas é mas assim é muito mais prático costumo falar que é mais é mais fácil para a gente fazer né e muito mais confortável para o cachorro já corta as unhas também né já aproveito então pessoal daí eu faço até aqui ó faço até em volta aqui passa esse dedão aqui né esqueci o nome disso aqui agora desculpa aqui eu esqueci o nome tá você você passa aqui ó e e segue daí ó faz o contorno né agora eu vou fazer as patinhas eu vou virar um pouquinho para cá vou fazer as patinhas essa aqui agora acertar mais aqui para vocês verem bem então tem o jeito certo de pegar pessoal a patinha relaxar né tem que aprender o certo de segurar tá tem um jeito que se segura que a patinha não relaxa faz isso aí que nem eu falo isso aí é só deixa eu acertar melhor aqui isso aí é só experiência né só o dia a dia que vai que vai ensinar né que vai aprender vou complicar aqui é meio complicada a posição né pessoal aqui mas eu vou tentar filmar para vocês verem aqui né porque é meio complicada a posição aqui para filmar a mão atrapalha o celular atrapalha o celular não fica na posição certa então mas eu acho que é um vídeo muito muito importante para quem está para quem está começando né ver como que eu faço o certo é ter alguém para filmar né mas se a pessoa também não sabe filmar fica pior né tem até o jeitinho para filmar né e aí e aí Você passa aqui Passa aqui Tá fora da câmera E faz o contorno Vamos pra outra agora Deixa eu ver se consigo mudar a posição aqui do celular Ó, vamos pôr o espinalado novo aqui Viradinho assim é melhor Digamos que isso aqui é uma das partes mais difíceis do vaitosa Eu principalmente quando Eu por exemplo Quando Particularmente Quando eu comecei Era a parte que eu mais tinha dificuldade Era fazer as patinhas Hoje eu faço de boa É que eu aprendi a fazer com o cachorro em pé, né Então com o cachorro em pé É muito difícil fazer Pra quem tá começando Aí depois que eu descobri que dava pra fazer com o cachorro deitado, né Ficou muito mais fácil É que tá ficando aqui Ela ficou na posição Deixa eu voltar aqui A cachorrinha é bem tímida Ela Agora pessoal Eu vou fazer aqui a É o recorte Das patinhas dela Vou fazer aqui com a máquina mesmo Ó Ela corta assim como se fosse tesouro Não pode levar muito É Não pode pressionar muito Quanto a patinha, pessoal Quanto a pele Bem suavezinha Senão machuca Ela fica aquelas Aquelas marcas, né Da Da lâmina Deixa eu Passar a escova assim Aí faz aqui Ó Essa máquina aqui Aquela A3 da É da Propet, né É a mais simples da Propet Isso aqui Acho que é a primeira deles, né Comprei ela Pra me fazer Só pra fazer isso aqui Então pessoal Eu tô Eu tô com um pouco É Como é que eu vou dizer É porque Eu não quero atrapalhar A câmera, né Então eu fico Digamos que fico Meio assim Meio que Composição Que não favorece muito Acho que Vara a intenção, né Eu quero fazer aqui Pra vocês verem Como é que eu faço Ah, tanto dá pra fazer Com a tesoura Essa aqui Quem não tem prática Com a máquina Como com a máquina Como eu falei Não pode Não pode firmar muito Aqui Senão fica a marca Na pele, né Fica tipo um cortezinho Na pele Não cortei as unhas Aqui eu não vou cortar Acho que ela não tá Caminhando muito Bem grande as unhas Não é muito comum As unhas As unhas Traseiras crescer Assim Fazer outra Agora aqui Fazer outra Então pessoal Espero que ajude Esse vídeo aí Quem gostou Deixa um like No vídeo Pra animar Eu, né Passar mais dicas Assim Dicas práticas Eu na verdade Eu tento sempre Facilitar, né Eu não dificulto Eu tento sempre facilitar Tem pessoal Que dá treinamento Mas eles querem Dificultar o negócio, né Não pode usar isso Não pode usar aquilo Não pode fazer isso Pode fazer aquilo Eu acho Que quem ensina A ventosa Tem que facilitar Vou dar um exemplo aqui Desembolador O pessoal fala Tão mal Desembolador Só que o que acontece O desembolador Tem que saber usar Se você pegar um pente E for tentar Arrancar o noco O pente Isso vai machucar o cachorro O desembolador É a mesma coisa O desembolador É realmente muito útil Você passa primeiro Arrasqueadeira Mas é claro Tem que estar bem Afiado Desembolador Tem pessoal Que compra umas marcas Porcaria E vai usar no cachorro E lá só machuca Ele não abre o nó Então não tem como Se ficar no cachorro A tarde toda Tirando o nó O braço Como que fica As articulações Então tem que facilitar Se usar de forma Vou fazer um vídeo Uma hora Usando o desembolador Para ver que não machuca Que não é isso Tudo aqui Então pessoal Eu vou desligar agora Fazer a carinha dela Só que daí fica Muito longo o vídeo Hoje foi só das patinhas mesmo Beleza pessoal Até mais